E tamo de volta com mais Total War Troy. Olha galera, olha. É o filhinho de papai, hein? Ó o grifo, mano. E lembrando que esse não é o nosso grifo da quest mitológica. Esse é apenas um grifo que a gente recruta fazendo as quests secundárias do início do jogo aqui. Vamos lá. Posiciono os caras aqui. Posiciono os porreteiros do zodíaco tudo aqui. Boto um arqueiro aqui. Enquanto isso a carruagem, eu acho que a gente vai botar... Vamos botar a carruagem aqui. Qual que é a melhor pista pra ela correr? É aqui. Melhor lugar reto, plano, né? Vamos lá. Meu grifozinho. Eu acho que eu vou usar o grifo e matar os centauros. Provavelmente. Enquanto isso eu boto os gigantes aqui. Eu vou usar os gigantes desse lado aqui. E vamos acabar com eles. Vamos ganhar um tempo pra poder usar o raio de Zeus. Vamos ganhar um tempo pra atacar raio neles. É a melhor coisa que a gente faz. Talvez eu deva... Vou vir aqui com esses caras... Vou vir em cima desses caras aqui com grifo pra gente causar um dano. Ele é nível 1, né? Tem que pegar leve com grifo. Ele pode morrer. Mas vamos lá. Vamos vir aqui. Forretadores. Vem pra cá. Arqueiro. Mira aqui. Cadê? O grifo tá aqui. Cai na porrada com esses caras aqui. Vamos lá. Enquanto isso os gigantes estão chegando aqui. Vamos lá, gigantes. Giants. Eu adoro quando eles gritam. Giants. Olha lá. O grifo voou. Perfeito. Agora que o grifo voou ele toma menos dano de flecha, né? Desceu em cima do centauro. Não tá descendo. Vamos ajudar. Vamos ir pro outro lado. Enquanto isso a gente tá matando esses caras aqui. Tá funcionando. Vamos ir devagar aqui. Aqui os caras não tão aguentando a gente. Charge aqui. Esse porreteiro vem aqui. Esses caras tão atirando. A gente tá ganhando aqui. Vamos lá. Carroagem. 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 Vamos botar a carruagem pra vir pra cima aqui. Enquanto isso bota você e você aqui pra vir pra cá. Rizzo vem pra cá. Esporreteiro vem pra cá também pra fazer a pressão. Pressão bolada aqui. Tô falando igual um funkeiro. Vamos atacar aqui. Enquanto o grifo ataca aqui. Esses carinhas... Os gigantes atacam o... O general dos malucos ali. Vamos ir pra cima dos inimigos aqui com o grifo. E vamos vir aqui com o Rizzo. GG. Tamo cercando os caras aqui. Vai sobrar nada aqui dos caras aqui pra gente quebrar. Tamo ganhando aqui. Tamo ganhando aqui. Tá dando certo aqui. Raio de Zeus aqui. Pau! Toma seguidores de Pan. Toma raio trouxa. Seguidores de Pan são muito fortes e a gente precisa usar magia neles pra ganhar. Ah, vamos vir aqui. Vem você pra cá. Carruagem recua. Deixa eu ver... Vem você pra cá. Carruagem. Você atira aqui. Tamo matando esses arqueiros aqui. Não precisa se preocupar tanto. Vamos vir aqui. Arqueiro, vem pra cá. Vamos lá, desgraça. Vem pra cá. O grifo. Sai daqui. Sai daqui, grifo. Sai daqui. Vem vocês tudo pra cá, meus porradeiros. O grifo apanhou, hein? Maluco, o grifo apanhou. Ele fez o trabalho dele. O trabalho dele era tancar. Era o trabalho dele. Ele tancou e é isso aí. A gente conseguiu. Aqui, a gente tá apanhando pra esses malucos aqui. Vai ser difícil. Vou atacar um raio aqui. Na real, não vai precisar. Não vai precisar de raio. Beleza. A gente tá bem aqui. Carruagem. Conseguimos atropelar todo mundo aqui. Atira nos centauros caçadores. Vamos atropelar os caras aqui. Vamos tacar raio aqui neles. Zeus. Ah lá, maluco. Tem um dano bom, raio, hein? Tan, 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 tan. Tan, tarararam. Zeus. Charge aqui. Rizzo. Buffa, Rizzo. Falta pouco. Pronto. Buffa todo mundo aqui. GG. Agora desce aqui. Extermination, doido. Vamos vir aqui. Esse cara aqui já foi. Vamos descer aqui. Pega esses caras aqui. Já vai direto aqui. Sem pestanejar. Sem parar. Vamos tacar porrada nesse centauros caçadores aqui. Gostei muito de usar o raio de Zeus. Foi bem maneiro. É uma habilidade forte, né? Eficaz contra unidades com armadura. Por enquanto não tem muita unidade com armadura. Mas definitivamente é uma habilidade forte. Vamos vir pra cá. Reto pra cá, pra baixo. Perfeito. Todo mundo corre aqui com as canelinhas. Enquanto a gente se aproxima aqui do inimigo. Estamos ganhando. Será que eles vão desistir? Toda vez que a gente ganha, tá ganhando, os inimigos dão aquela desistida básica, né? Beleza, ganhamos. Aparentemente acabou aqui. Os caras tão lutando até morrer, mas a gente vai ganhar aqui. Os gigantes tão metendo lança nas costas dos caras aqui. Eu preciso que vocês venham pra cá, mano. Vem pra cá. Não perde meu tempo, não. Preciso que você venha pra cá, doido. Esse cara aqui vai ficar que nem um idiota correndo. Mas a gente tem que ganhar aqui. Gigante não, gigante. Você tá fraco. Se cura. Se cura, gigante. Ativa a habilidade de cura. Ativa a regeneração, ó. Ó, o Mobu, o Gai, o Fade e tal. Todo mundo parado aqui. Gigante é bom por causa disso. Eu quase não uso essa habilidade com os meus gigantes. Com os meus giants. Vem pra cá, espadachins. Porretadores, vem pra cá. Tem uns caras chegando aqui também. Vamos lá. Chariots. Carruagem, vem pra cá. Temos uma... Olha isso. O grifo tá matando tudo aqui. GG, grifo. Esse cara aqui não vai morrer, né? Beleza, curamos os gigantes. Do nosso inimigo aqui. Eu não sei se esse cara vai morrer ou ele vai fugir. Alguma coisa do tipo. Cara, eles se curam bem. Os gigantes se curam muito dos danos que eles sofrem. Eu não sabia que eles se curavam tão bem assim. Eu consegui cercar todo mundo aqui. Fiz aquele... Aquele cerco maroto aqui. Ataca aqui. Que guerreiro nosso que fugiu. Ah, fugiu porque apanhou aqui. Beleza, cercamos aqui. Aê, GG. Ah, ganhamos, carai. Ah, é nossa. Finishing. GG, maluco. Ahn... A cidade é nossa. Sinto muito pra vocês aí. Espoliar é ocupar? Não vale a pena, né? Vamos só ocupar. Aê, pronto. Destruímos os sicones. Não sobrou nada deles. É isso. Ah, eles têm centauros, ó. Hum... Eles têm acesso a centauros bons. Ahn... Ímpetu destemido. Que habilidade é essa? Congela o fôlego. Sede de sangue. Olha. Ele é similar ao Menelau. Menelau tem umas habilidades bem roubadas. Ahn... Deixa eu ver aqui. Vamos pegar... Graça com Deus o templo local? Não. Vamos pegar anfitrião generoso, satisfação, pra gente bufar a ordem pública do local. Aqui não vai ter revolta. Já garantimos isso aqui. Vamos botar um decreto aqui de organizar jogos. Pronto. Não vai ter revolta aqui. Ou eu posso usar essa província como produtora de recursos, né? Pronto. Recurso. Recurso. Bronze e madeira. Perfeito. Eu vou vazar daqui. Eu vou tirar esse exército daqui. Eu vou descer. E eu vou voltar pra cá, pra baixo. Que é onde a briga vai começar. Como eu recrutei o grifo pro meu exército, eu ganhei um sátiro. O sátiro vai servir pra melhorar a ordem pública do povoado aqui. Canção da Tranquilidade. Eu vou colocar ele aqui em cima pra não revoltar aqui. Aqui vai revoltar com certeza. Mas eu vou usar ele pra impedir a... Futuras revoltas. Não vou consertar nada. Revolta iminente aqui em cima. A gente vai impedir. Deixa eu ver como é que tá as quests. Se é que envolve alguma. Assine um pacto de não agressão. Olha. Os peônios. Peônios. Pacto de não agressão. E me dá um pouco da sua comida aí, vai. Ou do seu dinheiro. Me dá dinheiro seu aí. E faz um pacto de non agression comigo aí. Pronto. GG. Pronto. Diplomacia. Diplomacia do bem. Vamos lá. Aê. Acabou o ritual. O exército da host continua. O meu aliado, Heleno. Olha que personagem bom. Impediu minha revolta. Obrigado, Heleno. Muito obrigado, Heleno. Eu não tenho mais replenish pra essa host aqui. Deixa eu mandar o sátiro pra cá. Pra ele ajudar com a ordem pública. Vamos lá. Pronto. Mais nove. Canto da prosperidade. Pronto. Eu usei a habilidade aqui. Aparentemente, o bônus funcionou. Seguinte. Eu tenho que usar essa minha host pra gerar guerra com os meus vizinhos aqui. Esse vizinho aqui, Yoron, eu não sei se eu vou ter que tretar com ele. Eu vou ter que destruí-lo, é claro. Deixa eu ver aqui. Meu vizinho aqui. Eles estão em guerra com os caras aqui em volta. Eu acho que eu vou destruir eles, na moral. Ele é amigo do maluco aqui, Migdon. Eu vou destruir o de baixo também. Beleza. Eu já pego dois desgraçados já com uma cajadada só. Declara guerra. Chamo o Heleno. Vamos lá. Vamos lá, Heleno. Porrada. Porrada. Filho da mãe, não pode andar. Beleza. Eu pensei que eu fosse poder andar, mas não posso. Berga tá se recuperando aqui. Eu não vou nem mexer no upgrade. Deixei quebrar até aqui. Porque eu daria upgrade agora. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu posso fazer mais bronze aqui. Casa de fundição, que é o mais importante. Pronto. Dá upgrade aqui. GG. Eu não quero que esse lugar revolte, cara. Eu tô doido pra voltar pra casa aqui com o meu personagem. E eu não quero revolta nesse lugar aqui. Os centauros seriam boas unidades? I don't know. Centauros arqueiros? Centauros caçadores? Olha. Defesa corpo a corpo, dano. Olha. Deixa eu fazer uma parada aqui. Os montanheses são bons? Até que são, né? Será que valeria a pena pegar uns centauros? Deixa eu tirar uns montanheses aqui. Sai você, sai você. Vamos pegar centauros caçadores aqui. Pronto. Não tô nem aí pra arqueiro. Deixa eu andar primeiro. Deixa eu andar até aqui. E aí eu recruto os caras do outro lado do mapa. Do outro lado aqui é mais fácil. Vamos lá. Centauros caçadores são os centauros milis que eu vou usar pra caçar e flanquear o inimigo. A hoste parece que tem um turno pra reativação. Ah, eu posso fazer outra, ó. Ah, essas são da Trácia. Interessante. Mas as unidades são as mesmas. Tem as da Trácia, mas são as mesmas. Vamos lá. Vamos pegar mais um ritual aqui. Oferenda pra Zeus. Vamos pegar isso aqui. Porque eu preciso ter o meu personagem. É... Duzentos e pouco de bônus com algum deus. Eu tô com cento e cinquenta. Então vamos fazer uma oferenda pra Zeus. Zeus! Aqui eu poderia recrutar essas unidades aqui, mas elas estão aparentemente bloqueadas. Isso não é bom. Isso, experiência pra todo mundo que tá guarnecido? Não sei. Ah... Olha! Olha! Vamos pegar esse bônus aqui. Menos chances de sucesso pra gente. E experiência pra quem tá guarnecido. Só pra gente poder entrar dentro de uma cidade e ganhar um XP bom. Tem que sempre fazer ritual pra ganhar bônus. Não vale a pena não ter ritual. Pacto de não agressão. Eles ainda vão me dar comida? Eu aceito. Olha só! Um ataque! Um ataque do nosso inimigo! Um ataque! O inimigo está recebendo reforços. Vamos começar aqui do lado de fora. O inimigo vai receber reforços, mas nada disso vai fazer diferença pra ele. Porque a gente vai esmiuçar, destruir os caras aqui. Os reforços estão vindo aqui. A gente não vê porque eles são atrás da montanha, né? Mas a gente vai chegar aqui, vai comer os caras na porrada. Não vai sobrar nada deles. E o raio de Zeus eu vou usar em quem tem armadura, né? Esses aqui tem armadura? Montanheses. Ah, a mesma unidade que a minha. Eu vou usar nos habitantes da planície. Putz, nenhum tem armadura? Nenhum tem armadura aqui? Pra eu tacar o raio nos caras aqui. Olha os caras correndo da gente, velho. Vamos lá. Vocês vão lutar comigo na colina, seus merda. Vocês vão lutar comigo na colina. Vocês vão me enfrentar na colina. Vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui. Os meus arqueiros vão trucidá-los. Minhas flechas vão escurecer o céu e os raios de Zeus vão iluminá-los. Meu amigo, toma. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá enquanto os caras aqui dão um charge boladão. Um charge boladão. Charge aqui os montanheses. Vem pra cá você. Estão tentando me flanquear aqui. Eu tô vendo. Manda pra cá o general. Manda pra cá todo mundo. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem você pra cá. E fiquem aqui tacando lancita. Vem pra cá, vem pra cá, desgraça. Daqui a pouco volta o raio e eu vou poder acertar todo mundo aqui. Ataca aqui. Pegamos os caras aqui. Pegamos aqui. Já era, maluco. Pegou aqui, já era. Não tem mais o que fazer. Esse cara aqui eu acho que ele tanca. Não tem como ele morrer. Vamos tacar um raio aqui. Caramba, maluco. Muito foda, mano. O bônus do raio de Zeus é um bônus muito bom. Ele devasta qualquer unidade com armadura ou ignora armadura, né? Agora eu tô em dúvida. Eu não sei se o raio de Zeus ignora armadura ou ele é bom contra quem tem armadura. Acredito que ele seja os dois. Vamos matar os emboscadores da floresta aqui. Não, na real não. Vem pra cá. Esses aqui ficam aqui em cima pra ajudar. Charge aqui. Meu general tancou aqui, doido. Talvez eu vá até morrer com esse general aqui. Eu tô vendo, hein? Talvez eu vá morrer aqui, mas... Eu consigo tancar aqui. Ah, os caras correram aqui. Eu acho que dá pra atacar umas paradas aqui e matar os caras aqui, ó. Dois, um. Zeus! Zeus! Toma! Maluco! Que bagulho roubado! Raio de Zeus é um negócio roubado. Gostei. Vamos subir aqui. Acabar com esses caras aqui. Tamo ganhando. Victory is close enough to taste. E a gente vai ganhar aqui. Beleza, aqui os lanceiros tão destruindo aqui. Lembrando, esse é um exército de hostes. Esses caras nem são o exército principal, mano. Imagina o endgame dessa facção aqui com hostes mais poderosas do que as hostes que a gente tem aqui. Vamos tentar matar esse líder aqui? Vamos tentar matar esse cara aqui na flechada. Eu acho que ele morre. Eu acho que ele morre. Olha isso. Morreu. Boa. Vamos pegar a moral. Ok. Surgem os Lírios. Você iniciou a árdua jornada pela Líria. O clima não está do seu lado, nem os habitantes locais. Tribos bárbaras e ímpias, homens selvagens e cultos da morte. Até mesmo quando parecem reconhecer os deuses do Olimpo, é sempre de maneira estranha, com histórias que contêm pouca sabedoria e muitos sacrifícios de sangue. Ao se aproximar do território de uma coalizão de tribos conhecidas por ter um chefe de guerra sanguinário, você desperta uma certa manhã e depara-se com um tal chefe e um grupo de guerreiros bem armados ao lado de fora do seu acampamento. Eles não parecem impressionados com o que vem. A floresta escura ao redor sussurra ameaçadora. Aceitar exigências? Desafiá-los? Eu vou oferecer o garoto. O escravo. Oferecer Pseudos. Pronto, entreguei o moleque. Entreguei o moleque. Pseudos murmura um exausto pelos deuses, assim que o chefe de guerra Ilírio vê e grita, alegre. Ele passa com uma unidade de guarda-costas pelo seu sentinela sem pedir permissão, seguindo direto para você e seu miserável escravo. Os Ilírios começam a balbuciar e dar-lhes tapas os ombros, até que o chefe se vira para você. Vamos levar este homem para cantar e nos divertir em troca. Podemos dar comida em um lugar para descansar. Você passa em segurança. Diante de seu olhar de surpresa, Pseudos responde. Eu passei um período com eles faz um tempo. Cantei, contei mitos de deuses inventados. Acho que eles veneram alguns até hoje a julgar pelas bugigangas. Você não pode negar-lhes o próprio oráculo. E muito menos tamanho e hospitalidade. Pobre Pseudos. Bom. O que se há de fazer? Ah lá, perdemos ele, ganhamos experiência e bem alimentados. Olha o bônus que a gente ganhou, cara. Caramba, perdemos o Pseudos. Tchau. Vamos atacar o vilarejo aqui do cara. O que? Maluco. Derrota a cirrada. Recua. Caramba, a gente perde esse cerco. Está de brincadeira comigo. Heleno, será que você pode me ajudar, Heleno? Eu vou ficar fazendo emboscada aqui. Ai, ai. Será que eu deveria recrutar um herói? Acho que não. Acho que eu posso me defender caso eu precise aqui. Enquanto isso eu volto com o meu... General? Talvez pelo mar? Vamos voltar pela água? Pela água é mais rápido, não é? Pela água é dois turnos. Pela terra é, sei lá, três. Vamos lá. É, um, dois. Dois turnos aqui. Permutas expiradas. Vamos fazer de novo. Madeira por pedra, meu amigo. Espera aí, vamos renegociar. Equilibrar, vamos lá. Pronto. Aê, pronto. Heleno, meu amigo. Heleno, ataca esse cara para mim, por favor. O garanhão enlouquecido Poseidon destruiu os muros de Troia. Segundo os agricultores, a inusitada falta de chuvas ao longo da estação ameaça o trabalho dos camponeses e a prosperidade da colheita. Você tende a agir para garantir o sustento da população. Talvez os demais reinos possam oferecer ajuda. Olha. Vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda para os outros. A gente perde um pouco de bônus de moral, mas a gente está safe. Vamos vir aqui? Será que o Heleno ajuda no cerco? O Heleno não ajuda no cerco? Você está de brincadeira comigo, né? Vamos rodear aqui. Eu jurava que o Heleno ajudava no cerco aqui. Que estranho, cara. Será que o seu inimigo me atacar... Por que o Heleno não ajuda? Ah... Esse exército aqui não recebe reforço, galera. Sai. Deixa para o Heleno. Deixa o Heleno tomar esse território aqui. Esse exército aqui, de hostes, ele não recebe reforço. Agora que eu me lembrei, ele age como um exército de horda. Ele não recebe apoio de ninguém. Agora que eu me lembrei disso, cara. Como eu pude esquecer uma coisa dessas? Aqui a gente vai refazer o nosso exército de gigantes. Eu não vou mais usar gigante vanguarda. Eu vou usar gigante com lança. Spear Giants. Satisfação está ruim aqui. Talvez eu deva desfazer essa construção e fazer uma construção de... De amizade. Amisícia. Expandir influência. Mais uma... Mais uma província minha, eu fico boladão. Acumular graça com Zeus? Deixa eu ver. Zeus, não tem mais o que fazer aqui. O templo de Zeus também não tem como upar, porque precisa estar nível 3 aqui com a cidade. E pra estar nível 3 tem que ter crescimento. Eu tô com 1, precisa ter 2. Já, já eu vou estar nível 3 aqui. Travessia do Easter. O clima piora conforme você avança para o norte. A natureza se torna sua inimiga, já que suas roupas são inadequadas para essas condições. No fim, você alcança a temível e a turbulenta Easter, perto do local em que ele deságua no ponto Eucino. Aqui, a habilidade militar e a qualidade das armas lhe serão inúteis. As águas do rio se agitam, incitadas pelo hálito gélido de Bórias. Bórias é o rei dos centauros, né? Apesar de serem simples pescadores, os aldeões da região a quem você recorre falam de um acampamento de comerciantes que transportam mercadorias para... O porto do Zeusino. Talvez um desses comerciantes aceite vender a informação de como contornar o rio. Você decide fazer-lhes uma visita imediatamente, porém um vigia se aproxima e conta que avistou nos campos próximos ao seu acampamento um centauro que deseja falar com você. Mas é preciso se apressar. Vamos abordar o centauro. O guia parece confiável, poupando a expedição das agruras do terreno. Vamos lá. Abordar o centauro. Ele espera por você em um campo aberto, apoiando-se sobre um enorme cajado. Quando você conta a sua missão, ele responde. Estou ciente, soldado. Sou concheus, venho das terras ilírias, assim como você. Trouxe aqui alguns dos nossos melhores cavalos. Como presente a um rei local, ouvi falar de você. Quer dizer, como presente a um rei local, cavalo. Ouvi falar de você. Há uma passagem pelo rio que você não encontraria sem mim. Posso levá-lo aos aliados da minha tribo, os Arimaspos. Ele revela uma enorme ponte natural e quase impossível, que paira sobre uma das gargantas do Easter. Ela acomoda facilmente um exército inteiro em marcha. Quando questionado, o centauro dá a entender que um exército de fato já passou por ali, mas na direção oposta. Ah lá, ganhei anciões centauros. Que isso, velho. Olha isso. Olha isso. Caramba. Estou tendo muita sorte na expedição. Muita sorte. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu não posso receber ajuda de ninguém com essas hostes aqui, cara. Que chato. Eu vou vir pra cá com ele. O Heleno tá com 17 ali. Ele vai ganhar. Eu vou vir pra cá. Deixa eu ver aqui. Sacrifícios divinos. Vamos pegar isso aqui? Vamos pegar esse ritual aqui, que ele vai dar regen para os meus soldados. Pronto. Meus soldados agora têm regen de vida. Perfeito. Eu posso até montar mais uma hoste, mas eu não vou ter comida suficiente pras duas. Eu tô sem recurso. Escassez. Deixa eu ver aqui com os meus amiguinhos. Ó, meu amiguinho, eu preciso de comida. Eu preciso de comida, cara. Vamos lá. 4 mil disso aqui por... 300 pedras. Vamos diminuir, vamos equilibrar. Eu preciso de uma... Eu preciso de recurso pra não morrer de fome. Meus exércitos estão morrendo de fome. Ah, vamos lá. Pronto. 1.200 tá bom. Vamos lá. Pronto. Vou sobreviver a um turno aqui. Sem a necessidade de comida. Enquanto isso, cadê o meu... General? Tá chegando aqui. Já chegamos, maluco. Olha, já chegamos aqui. Chegou o bonde da ignorância aqui, irmão. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu acho que eu vou mandar embora os montanheses. Ah, e vou recrutar mais arqueiros. Tchau. Ah. Não, eu não quero arqueiro caro. Ah, vamos lá. Acho que 3 tá bom. Caramba, gastei toda a madeira, cara. Ah, deixa eu ver. 1, 2. 3 não que gasta madeira. 2 tá bom. 2 desses aqui tá ótimo. Eu acho que eu vou tá mandando esses gigantes aqui com lança também. Pra poupar um pouco o dinheiro da gente. E no próximo turno, deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez eu possa recrutar esses escaramossadores da floresta aqui também. Deixa eu ver como é que fica. Perfeito. 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 Beleza, um escaramossador, duas arqueiras, GG. Eu vou usar gigantes lanceiros. Eu não vou usar gigante nível baixo assim, não. Ah, vamos lá. Ah, vinhedo pra ter bônus aqui. Ah, espaço de navio pra ter mais bônus de comida. E... Campo de ritual? Isso é ruim. Isso é ruim. Ah, um templo de Zeus aqui. Mais um altar de Zeus. Pronto, vamos lá. Adoramos Zeus aqui, senhor. Olha isso. O cara atacou a gente aqui. Ah, você vai apanhar, maluco. Você vai tomar na pleura. Eu tô sem o raio de Zeus, mas eu tô... Eu tô... Vai ser porrada. Aê, vamos lá. Vamos direto pelas árvores aqui. Fazer um combate pesado aqui. Eu vou ter que mirar a flecha dentro das árvores. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. Como eu vou lutar isso aqui? Eu não sei. Vamos lá. Eu acho que eu já vou meter aquela... Aquele ataque rápido aqui, relâmpago. Aquele ataque do relâmpago marquinho. Aquela blitzkrieg bolada aqui. De lanceiros. O cara aqui já ficou berserk aqui. Vamos lá. Vamos ajudar aqui os outros aqui. Na porradaria. Já charge aqui pelas questas. Vamos mirar aqui. Ficou um gap aqui pra gente atacar. Vamos vir aqui. Os arqueiros, cara. Eu sinceramente não sei o que fazer. Fica aqui. Beleza, botamos os caras pra correr aqui. Vamos charge aqui. Boa, botamos pra correr aqui. Esses espadachins aqui. Bota pra correr aqui também. Esses caras aqui. Mira aqui. Vamos vir aqui. Não sei se esses caras voltam. Eu acho que esses caras voltam. Vamos meter lança neles aqui. Tem quase certeza que esses caras voltam aqui. Aqui a gente tem que vencer. Beleza. O general deles é muito forte. Eu tô vendo isso agora. O cara é ignorante. Vamos mirar aqui. Vamos mirar aqui. Tem que matar esses montanheses aqui. Porque a gente tá ferrado aqui, maluco. Até agora o general deles... Os caras não voltaram, né? Droga. Olha isso. Eu vou mirar nesse general aqui. Talvez eu mate ele com as lances. Talvez não. Vou atacar com os lanceiros aqui. Os escaramussadores, os caras, vão dar trabalho, hein? Já tô vendo isso, mano. Já tô vendo essa merda aqui. Vamos lá. Se a gente não quebrar aqui os caras pelas costas, a gente não vai conseguir lutar. Modo escaramussos aqui. Corre, arqueiros. Beleza. Charjamos aqui pelas costas. Talvez agora dê pra ter uma vantagem aqui sobre eles. Boa. Botamos pra correr. Botamos um ou dois pra correr aqui. Charjamos aqui você. Machadeiro vem aqui. Botamos um geral pra correr aqui. Todo mundo aqui correu. Todo mundo aqui vazou. Todo mundo correu. Pegaram meus arqueiros, cara. Ai, que droga, velho. Isso é muito chato, cara. Pegaram, conseguiram pegar os arqueiros, a gente aqui. Corre pra cá. Corre pra cá, lanceiro, zagueiro. Meu Deus do céu. Esses aqui caem na porrada aqui. Aqui a gente tá matando. Maluco, que batalha difícil. Vamos vir aqui. Ih, esse cara tá em berserk, velho. Agora que eu vi. Esses caras em berserk é outra parada, né? Eles não vão parar de correr nem ferrando. Será que a gente mata aqui? Tão voltando, velho. Os inimigos tão voltando, cara. Os caras tão voltando pra cima da gente aqui. Corre, maluco. Corre, maluco. Corre, maluco. Corre, caneleira. Eu acho que essa batalha não tem como vencer, cara. Eu acho que é impossível vencer essa batalha. Só se a gente matar esse merda aqui. Ele ativou a aristia. Se a gente matar ele, a gente ganha. Olha lá, o cara tá indo e voltando aqui, o maluco, ó. Se eu chegar no range aqui e meter lança nos caras, eles morrem. Vamos perder isso aqui feio, mas vamos tentar. Ataca aqui, maluco. O cara tá tentando correr. Mete porrada nele. Ele ativou a habilidade. Olha aí, fugiu. Provavelmente. Nossa, ele não tá fugindo, cara. Que desgraçado. Vamos lá, atira aqui. Tá morrendo aqui. Tá pegando no flanco a lança. Caraca, mano. Perdemos essa batalha aqui. Feio. Feio não, né? Foi uma boa batalha, mas... Caramba! Vou te contar um negócio, maluco. Se não fosse esses caras aqui tacando lança na gente... Ó, botão pra correr aqui. Botão pra correr esse maluco aqui. Será que a gente ganha esses malucos aqui agora? O ruim é que tá todo mundo separado. A merda é que tá todo mundo num canto. Aí acontece isso. Os caras entraram em Berserk e saíram correndo. Eu perdi um monte de unidade que saiu correndo... Porque tava em Berserk. Não tem mais o que fazer aqui. A gente ganhou o líder, mas o cara... O exército não vai perder. Vamos charjar aqui agora. Talvez eles até desistam, né? Charge aqui. Pronto, charjamos esse maluco aqui. Dentro das árvores é mais difícil... Ah, o cara voltou ali. Beleza, beleza, maluco. Cara, que ignorante, velho. Olha isso. GG, maluco. Não tem como ganhar essa batalha. Perdemos nossas hostes. Não! Meu exército! Caramba, acabou a farra, né? Tava muito bom pra ser verdade aquele exército de hostes. Caraca, tomamos uma surra. Quer dizer... Foi custoso pra ele. Eu acho que depois dessa derrota, o general Heleno vai... O general Heleno vai destruir o cara. Derrota corajosa. Olha! Não perdemos a hoste por completa, eu acho. Beleza. A gente tá bem. Deixa eu olhar aqui. Caramba, mano. A gente dizimou metade das forças do cara. Foi bom. Vamos acabar com esse merda aqui com o exército do Rizzo. Correu, né, trouxa? Vou te pegar aqui. Ah, morreu. GG. Ah lá, chamei meu pai. Chamei o pai, trouxa. Tá pensando o quê? Me dá comida aí. Eu ganhei graça de Zeus por causa da... Da habilidade que... Da oferenda que eu fiz. Toda vez que eu derrotar um inimigo agora, acho que eu ganho graça de Zeus por causa da oferenda. Ótimo. Vamos vir pra cá. Esse cara tá recrutando mais exército. Eu vou recrutar também. Eu posso mandar embora os gigantes e recrutar dois gigantes lanceiros. Deixa eu ver. Custa o quê? Nossa, custa caro, hein? Custa mil e pouco pra recrutar. Ou eu posso esperar um turno. Acho que eu vou esperar um turno pra recrutar mais algumas unidades. Não, na moral, recruta aqui. Pronto. Recruta esse... Esse cara amulsador aqui. Deixa eu vir aqui em hoste. Dá pra... Não dá pra reconstruir a hoste. Ela tá perdida. Caramba, eu não sabia disso, cara. Que a hoste ficava perdida pra sempre. Vamos saquear. Pronto, vai ter que me atacar, trouxa. Melhoria de povoado. Eu não vou melhorar esse povoado aqui. Deixa pra lá. Talvez eu devesse. Mas, por enquanto, não. Aqui tá crescendo o excedente. Deixa eu pensar. Aqui tem mais excedente que lá. Deixa eu melhorar isso aqui. A forge de bronze. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Eu vou vir aqui em diplomacia. Eu vou pegar, eu acho que, comida com... O meu vizinho aqui, cara. O que será que ele quer? Ele quer pedra? Não. Deixa eu ver. Troia. Troia que é bronze. Troianos. Eu quero comida. Deixa eu ver. Dois mil de comida. Acho que dois mil. Vou recrutar duas criaturas apenas. Vocês querem... Meu bronze? GG. GG, maluco. Eu acho que agora eu posso... Mandar embora os caras aqui e recrutar uns gigantes lanceiros. Esses gigantes vão tancar. Esse gigante... Duzentos e pouco de dano, mas esses aqui são mil vezes melhor. Esses aqui tem mais ataque. Vai embora. Pronto. Gigante lanceiro. Ótimo. Vamos passar. Eita. Para sua surpresa, a jornada até os montes rípios ocorre sem sobressaltos. As aldeias são mais escassas e distantes umas às outras e a terra é muito plana e sem acidentes naturais, apesar do clima. Apesar do clima, você consegue avançar com rapidez. Visão da gigantesca silhueta dos rípios no horizonte. Certo dia, você quase não conseguiu salvar um de seus homens quando ele se afogou em um riacho reluzente. Havia ouro em pó sobre as águas, juro pelos deuses. Outro de seus homens responde jocosamente. Ah, Célios. Então foi por isso que tentou bebê-la e depois ia mijar no seu odre e ficar rico? As risadas param quando você percebe um grupo distante de homens e mulheres se aproximando. Eles usam roupas de couro bem justas e ouro. Eles têm um único olho e todos, até mesmo as mulheres, são musculosos como atletas campeões. Eles são os arimaspus. Eu vou pedir ajuda. O centauro vai convencer eles. Ah lá, mano. Conchus galopa à frente enquanto os arimaspus se aproximam. Eles gritam alegremente e por um instante esquecem-se completamente de você. Falam com empolgação e voz alta enquanto o centauro os escuta e às vezes responde em tons graves e calmos. Por fim, você e alguns de seus homens se juntam a eles e você convida os arimaspus para caçar o grifo. Conchus parece hesitante, mas retransmite suas palavras ao ouvi-las. Os arimaspus ficam olhando para você em silêncio por alguns instantes. O fato de terem um único olho e feições desconhecidas torna as expressões deles indecifráveis. Por fim, eles acenam e respondem. Eles então estão sempre prontos. Traduz Conchus. É melhor que você também esteja. Maluco! Os gigantes vão lutar do meu lado agora? Deixa eu ver aqui. Carai, doido. Eu tenho esses caras... Olha aqui. Caramba, maluco. Vai ser fácil caçar o inimigo lá. A criatura. Vamos tomar essa cidade aqui para a gente. Na moral que esse exército aqui é forte nesse nível? Caramba, não tinha ideia. Deixa eu pensar aqui. Decreto real disponível. Eu vim até aqui, né? O próximo decreto que eu vou pegar vai ser... Esse daqui de baixo. Poderio. Vamos descer. Olha isso, cara. O cara é resistente. A cidade dele não é fraca. Eu acho que eu vou atacar esse maluco. Eu não vou esperar um turno, não. Tem o Heleno aqui para saquear também. Vamos lá. Vamos salvar aqui e vamos destruir esse maluco. Lanceiros Tráceos. São esses lanceiros aqui que deram trabalho para a gente. Quando a gente lutou da primeira vez. E vamos lá. Espadachins venham para cá. Grifo. Vem para cá também. Eu vou pegar meus... Não, espera aí, Grifo. Fica aqui, Grifo. Nas árvores. Árvores. Enquanto os caras vêm aqui, os meus arqueiros... É o seguinte. Minhas carruagens. Acho que eu posso vir aqui com a carruagem e esses caras aqui arregaçar. Vamos usar nossos gigantes com escudo. Olha isso, mano. Olha a diferença. Eles têm até roupa. Olha isso, cara. Isso é muito bom. Gigantes com escudo parecem ser muito superiores. Eu vou mandar uma comitiva. Vou mandar carruagens mais centauros aqui. E os gigantes com escudo para descer a porrada nos caras ali. Enquanto o meu personagem vem aqui e mete flecha nos lanceiros tráceos, que são as unidades mais poderosas que tem aqui. São as únicas unidades que a gente tem que se preocupar. Defesa, boa linha de frente. O quê? Acabou a munição. Ah, a gente jogou lança aqui. Olha isso, mano. A gente jogando lança aqui nos caras para acabar a munição. É engraçado. Vamos lá. Vamos lá com a carruagem. Vamos charjar aqui com os centauros e os monstros desse lado aqui. Vamos fazer aquele cerco bonito aqui. A gente não só charja com os centauros caçadores. A gente tá com a lança. Olha que roubado. Eu adoro essa mecânica. Beleza, eu tô matando todos os caras aqui com a flechada. Mesmo eles tendo escudo, eles estão morrendo. Eles não aguentam. Eu sabia que era uma boa ideia recrutar caçadores. Vamos vim cá pra frente. Pronto. Enquanto isso, esses caras vêm aqui também. Beleza. Temos uma surra nos caras aqui com a carruagem. Maluco, que porradaria braba. Fiquem aqui. Gigantes, vem cá pra baixo. Pra dar porrada aqui. Giants. Eu adoro quando o gigante grita, maluco. O gigante dá o gritão. Giant. O cara usou o titanismo na gente. A carruagem e os centauros estão caindo na porrada aqui. Ih, são seguidores de pan. Eu acho que eles não vão tancar, não. Vem pra cá, seguidores de pan. Nossos centauros parecem que estão apanhando aqui pros seguidores de pan. Vamos chargar esses malucos aqui. Pelas costas. Vamos lá. Vamos vir aqui com todo mundo aqui. Acho que vai dar certo. Vamos vir aqui com esses caras aqui. Atropelo. Atropelo os seguidores de pan aqui. Vamos lá. Os gigantes estão dando uma surra nos caras aqui, não estão? O grifo. Ah, meu Deus do céu. Não usei o grifo. Ah, não usei o grifo. Não usei. Vamos lá, carruagem. Desce aqui, carruagem, pra não morrer. Os gigantes estão tancando. Estão tancando até bem. Bem mal. Vai morrer todo mundo. Vamos matar os lanceiros traços. Cara, os lanceiros traços. São fortes, cara. Os gigantes... Os gigantes tancaram o suficiente aqui. Mas os lanceiros traços são muito fortes. Vamos vir aqui com o meu grifo. Warriors are rallying. É, eles estão voltando aqui. A carruagem tá voltando aqui. Carruagem, vai pra lá. Recua aqui, meu Deus do céu. Ah, vai morrer todo mundo. Eu acho que o ideal é correr. Corre pra cá. Corre todo mundo pra cá. Corre todo mundo pra cá. A gente tá fodido. Carruagem. Corre pra cá, carruagem. Eu não quero perder minha carruagem. Tudo isso porque os caras têm lanceiros traços que são ignorantes. É a única unidade aqui que dá trabalho pra gente. Marchadeiro aqui. Vem pra cá, pra baixo. Rizzo, vem pra cá. Cadê o grifo? Ou um grifo chamado Gabriel. Vem pra cá, grifo. Vamos vim pra cá. Esses caras aqui, porrada, maluco. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Eu esqueci dos meus espadachins parados ali em cima. Olha o grifo correndo, cara. Vamos lá, centauro. Boa, maluco. Tá voltando. Os caras tão voltando. Boa. Nossos guerreiros tão voltando aqui. Vamos lá, meus gigantes. Vamos se curar com o gigante que a gente apanhou. Vamos usar um grupo aqui. Os gigantes tão se curando aqui. Recuperando-se das porradinhas que levaram. Eles não recuperam membros perdidos, é claro, né? Morreu, morreu. Mas... Mano, seguidores de Pan tão lutando até a morte, cara. Impressionante. Vamos charjar aqui com o general. Vai lá, Rizzo. Peitão de aço. Caralho, sozinho, velho. Vamos ficar aqui esperando os caras virem pra cima. Não vou charjar ninguém, não. Vamos vir aqui com os arqueiros. Pronto, bufa aqui. Líder de homens. Toma. Beleza, o exército inteiro voltou aqui. Voltou a lutar do nosso lado. Eu acho que eu perdi a carruagem, na moral. Ou ela vai voltar, ou eu perdi. Eu perdi... Provavelmente perdi a carruagem aqui. Vamos vir aqui com os gigantes. Vamos charjar esses caras. Ah, fugiram. Quer dizer, vamos embracar com esses caras aqui. Vim cá pra baixo, que eu acho que vai dar certo. Esses malucos aqui em cima pra tacar a lança. Tomara que funcione. Levanta a voa aqui, Grifo, pra você não morrer. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com os centauros. Eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer aqui. O resto é... Tá nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Vem cá pra frente. Vem cá nessa direção. Vem pra cá. Acho que a gente consegue. O Grifo tá fugindo? O Grifo tá fugindo. Fugiu da batalha. Caramba, mano. Que batalha ferrada. Vamos atacar esse merda aqui com o Rizzo. Vai lá, Rizzo. Vamos lá, espadachins. Não sei se os centauros conseguem dar uma surra aqui, mas vamos tentar. Vamos lá, gigantes. Ataque esses caras aqui. Eu vou guardar isso aqui pra dar um debuff no maluco. Vamos lá. Ira insuficiente? Como assim? Ah, é 50. Beleza. Pronto. Toma o debuff, trouxa. Menos armadura pra você morrer aí, maluco. Olha a vida do cara como é que desce depois que eu dou o debuff. Ele começa a apanhar ferrado. As trocas de porrada dele já não surtem efeito. Beleza, os arqueiros estão matando todo mundo aqui. O suporte está funcionando aqui. O Supressing Fire. Vamos chargar com os centauros aqui. Beleza, estamos ganhando aqui. Olha o gigante, maluco. Eu vou te furar, filha da puta. Olha lá, as lanças batem no gigante que acontece nada. O Riesel está ganhando. Mano, esse cara é forte, cara. Eu estou ganhando, mas o cara é forte. Toma escudada na fuça, trouxa. Ganhamos aqui, GG. Vamos vir pra cá. Machadeiro. Hades levou o herói inimigo. Ganhamos. GG, acabou. Hades has claimed the enemy hero. Aristia pra gente encher vida. Ótimo. Perfeito. Eu adoro esses cercos assim, cara. Que fazem a gente ter que pensar. Eu tenho um ódiozinho da CA por ter lançado o Total War Troy. Porque eu sou aquele fã escroto, né? Mas no fim, eu acabo me divertindo em qualquer Total War. Eu acabei percebendo uma coisa. Eu não sou fã de um Total War em específico. Eu gosto de todos. Aí eu acabo jogando todos e gostando de todos. É só eu me acostumar. Eu acabo gostando de todos os Total Wars. Comentem aí se vocês também são assim. Vocês que assistem as séries de Total War aqui do canal. Eu acho que a maioria dos fãs de Total War são assim. Não é que a gente odeia quando a empresa lança jogo... Jogo fraco, né? É que a gente se imagina jogando tanto e enjoando do pouco conteúdo. Aí a gente acaba ficando com raiva. Vamos matar esses lanceiros aqui. Toma, toma a lança na força, seus merda. Pronto, já mata aqui. Toma. Beleza. Vitória tá... Acabando aqui já. Já vamos invadir aqui. Os gigantes eu acho que é bom deixar... Deixar na deles, né? Machadeiros invadam também aqui. Esses arqueiros aqui lutando. Vem pra cá, arqueiros. Ah, o cara voltou, ó. Por isso que não acabou. O cara voltou pra batalha. Esse... Esse cotoco aqui. Vamos lá, nojento. Vamos lá. Ataca aqui. Ataca aqui. Vamos lá, porrada. Aê, juntou. Fugiu de novo. Não aguentou a briga. Ah lá, tomou uma furada no olho. Não aguentou. Não vai, Rizzo. Mata ele, Rizzo. Toma. Vitória. O cara não aguentou, não, ó. Acho que acabou aqui, né? GG, maluco. Aê, maluco. Vou dizer um negócio, cara. Não perdi nenhuma unidade. O grifo pôr de nível. Ganhei devoção ainda. Vamos espoliar e ocupar. Seu merda. Seu merda. Seu merda. Destruímos sua facção ainda, seu trouxa. Para de saquear aqui. Aí sim, doido. Conseguimos. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Esse foi mais um episódio de Total War Troy. Quase que eu falei Three Kingdoms nessa pausa que eu dei pra falar. Esse foi mais um episódio de Total War Troy. Eu tô gostando de jogar com o Rizzo. Ele parece ser um personagem muito, muito, muito legal. As unidades dele são maneirinhas também. Eu vou encerrar por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. E tomara que a gente consiga capturar o grifo no próximo episódio. Ninguém perdeu vida. Nossa jornada, ó. Meu exército tá bem preparado, hein. A gente vai arregaçar, mano. Fui!